Já pensou ter menos de dois dias para criar um jogo no computador do zero? Pois é, uma galera aqui de Goiânia aceitou o desafio e participou nesse fim de semana de uma verdadeira maratona para desenvolver games. Vamos ver. Já ouviu falar em maratona de criação de games? Cerca de 25 estudantes e profissionais de diversas áreas se reuniram nesse fim de semana para desenvolver jogos. Para chegar ao resultado final, o processo passa primeiro por várias etapas. Antes de partir para a programação, os participantes recebem o auxílio de um mentor. Uma pessoa mais experiente na área que os escuta e orienta sobre a melhor forma de desenvolver os projetos. Essas ideias, de acordo com as capacidades e afinidades de cada um, vão virando projetos. E depois disso, cada projeto vai sendo desenvolvido. Tem alguém que, por exemplo, gerencia esse projeto, vai criando atividades para serem realizadas. Uma pessoa que dá arte gráfica, vai fazendo os desenhos. Outra pessoa dá música e efeitos sonoros, vai compondo ou criando efeitos sonoros com foley ou mesmo pelo computador. Também tem gente que trabalha com a parte de roteiro em alguns projetos. Programação extremamente importante. É como se fosse uma competição. Os participantes são divididos em seis equipes. Os criadores têm 60 horas para desenvolver os jogos. Algumas pessoas trabalham a noite inteira e acabam dormindo lá mesmo. A maratona geralmente acontece três vezes ao ano. O tema dessa edição é comece com nada. O organizador do evento conta que os projetos dos games não vão parar por aí. Eles podem dar continuidade em polimentos, gráficos, alterar bastante a jogabilidade. Eles podem trabalhar a questão de propaganda. Teve um outro evento similar a esse que eu organizei em agosto. Que tem uma segunda etapa que você continua produzindo durante os próximos meses e depois você apresenta num evento grande. Na SB Games, por exemplo, que é a Game Jam Plus. Então existem Game Jams, assim como este evento, de várias modalidades diferentes. E para quem participa, é um trabalho que envolve diversão e muita criatividade. Mas também é uma ótima oportunidade para se trabalhar em equipe. É muito bom você ver como as pessoas cortam coisas, adicionam coisas para o projeto. Cada um tem a sua própria dinamismo de trabalho. Então eu acho que é uma experiência que todo mundo que tem interesse na área devia experimentar. É necessário você saber trabalhar em equipe e também ao mesmo tempo produzir suas próprias ideias e colocá-las no papel. É mais aquela parte, eu vou fazer um projeto e vou terminar ele.